Que estalhe essa porção? Está de volta. É Cine Débora Olivieri, Jean Calucampo, J. Ferrofino. E chegou a hora das perguntas do programa. Primeira lembrança que vocês têm da vida. Eu tinha 3 para 4 anos. E eu lembro que meu pai, ele me levava numa casa que eu não sabia casa de quem era. Só depois eu vinha saber. E tinham dois meninos, assim, que me olhavam. Um cara muito feia. E eu ia sempre nessa casa. Meu pai tinha uma amante e era a irmã. Meu Deus. Era a amante do meu pai. Que loucura. E eu lembro que ela era muito presente. Às vezes ela vinha na escola buscar. Que loucura. Horrível. E esses crianças eram os filhos dela? Não, eram os irmãos dela. Ela era jovem. Ela era mais jovem que minha mãe. Essa foi a minha primeira. Eu lembro, era uma casa que tinham dois arcos. E eles... Era um M amarelo, não? Porque às vezes era o Ronald. Nem existia o M amarelo. Mas era no mesmo bairro que a gente morava. E eu lembrava muito. Obviamente, os pais falavam assim, aquela lá é a filha dele, ele namora. E tem um caso. E logo depois, meu pai e minha mãe se separaram. Entendi. Essa é a minha lembrança. Primeira lembrança da vida, sim, era eu com um buquê de flores assim, uma menina na frente. E ela pegando e esmagando. Minha primeira lembrança da vida é eu dentro de um berço no salão de cabeleireiro dos meus pais. E eu meio que tinha um travesseirinho. Eu lembro bem dele, assim, que ele tinha um desenho de dois passarinhos, assim, sabe? Tipo, assim. E aí eu pegava esse travesseirinho e jogava pra fora, assim, pros clientes pegarem e me devolverem. Ah, essa é a minha primeira lembrança. Bom, minha primeira lembrança é fogo. Mentira. Eu lembro que meus quatro anos, eu era fascinado no Homem-Aranha. Era muito fã dele. Sempre colocava filme pra assistir. E aí, na minha casa, tinha uma estante desse tamanho aqui. E aí, eu lembro que eu subia essa estante. E aí, eu meio que pulei. Como o Homem-Aranha. Como o Homem-Aranha. E tinha uma coisa que a minha mãe sempre falava. Ah, vai tirar sangue. Quando você tirar sangue, sua teia vai sair, não sei o quê. E aí, eu fui testar isso. Só que a teia não saiu. E não saiu? Não saiu. E aí, quando eu caí no chão, eu quebrei a minha perna. Que isso? Foi a primeira vez que eu quebrei um membro da minha vida, assim, o único. Que loucura. Essa é a minha primeira lembrança da vida. E ele descobriu que não era o Homem-Aranha também. Exatamente. É um trauma. Porque eu não era o Peter Parker. Eu fiquei muito triste. Poxa, chateou também. Vambora. Qual palavra da língua portuguesa você mais gosta? Plataforma. Boa palavra, é isso? Plataforma. Deixa a boca, né? Deixa a boca. Plataforma. 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 É boa, né? Eu gosto. Eu gostei também. Eu acho legal como faz o Pá e faz o Có e faz o Tch. Bom. É isso que eu gosto. Pacote. Quase igual ao Pagode. É quase igual ao Pagode. Tem o Ct, 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 Ct. Pacote. Pacote. Exatamente. Tem o Chá. E você? Bom, o meu é Venusta. Oi? Venusta. Venusta. Bom, óbvio que eu sei o que é, mas essa gente ignorante aqui não sabe. Basicamente é um jeito de chamar de linda. É um jeito de chamar de linda. É isso aí. Lindo. Venusto também. Venusto? Eu acho muito chique. Venusta. Tu és Venusta. Exatamente. Nossa, mas que madame Venusta, sabe? Mas tu já comeu alguém falando Venusta ou não chegou? Realmente. Venusto. Então, nem chegou nesse momento ainda. Sim, isso aí nunca aconteceu também. Vamos embora. Um livro. Tortuarado. Tortuarado. Maravilhoso. Ótimo. Onde tá bom? Mucanda Teodora. Do Marcelo de Salete. Muito boa. Muito, muito, muito bom. Crime e Castigo. Do Stoyevski. O Stoyevski tá assistindo a gente. O Stoyevski, um beijo pra você. Que bom. Nossa, olha, lembrão. Vocês também estão em todo o cabiçudo. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Dessa vez eu não tô atrasado. Chegou na hora. Dessa vez é. A hora fez chegar. A hora é, exatamente. Tá bom. Nossa, que pergunta difícil. Mas eu acho que eu ia falar... É, isso é tudo. Valeu, obrigado. É tudo, valeu, obrigado. Tá bom. Demorei, mas cheguei. Olha. Demorei muito. É, é o que eu pretendo. É, é o que eu pretendo. E minha gente, não demorou nada. Porque passou muito rápido, mas a gente chegou no fim. Vocês acreditam? Acabou. Ah! Tá bom.